Oi, gente! Mais um bate-papo no ar e agora vocês vão ver um pouquinho de como foi o meu papo com o Gui, que foi o eliminado da semana. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se inscreve no nosso canal, hein? Bora! Você foi um cara muito paciente, né? Muito calmo também, muito tranquilo. Você se surpreendeu com a sua postura no programa? Eu, na verdade, teve situações ali que eu me segurei, que eu achei melhor ficar um pouquinho na minha. Teve coisas ali que eu não concordava muito, mas esse é o meu jeito. Eu sempre fui um cara mais tranquilo, eu não sou um cara de me exaltar, de brigar. Eu não gosto de briga, eu odeio discussões. Até no momento que foi mais difícil ali pra mim, que foi aceitar os votos, pra sair da tribo, eu tinha que digerir aquilo da melhor maneira possível, porque eu tinha continuado na equipe e a gente tinha que levar aquilo pra frente de uma maneira boa pra gente poder executar as provas, senão a gente ia perder. E foi o que aconteceu, a gente ganhou as provas no momento em que teve aquela dinâmica de tirar alguém da tribo. Teve ali, foi difícil pra mim digerir aquilo, mas eu... Ali na hora da prova, a gente tem que se entregar ao máximo e esquecer tudo que... De ruim, assim, entre aspas, né? Que poderia estar acontecendo. Gui, você se preparou fisicamente pra esse desafio? Pegou mais pesado na academia? Fez mais flexões? Foi, foi, foi. Eu me dediquei, sim. Eu tava fazendo dois treinos por dia. Eu já tinha esse costume, às vezes, de fazer dois treinos por dia. Eu comecei a fazer nadar, né? Tipo, não sabia o que viria. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar nas minhas redes sociais que eu tava nadando, eu acho que eu nunca tinha entrado na piscina. Se eu entrei duas vezes na piscina do meu prédio, foi muito. Aí, eu postei pro pessoal, os seguidores já começaram. Não, o Guilherme vai pro No Limite. Aí, eu falei, meu, vou dar uma segurada, não vou estar postando tanto isso, pra não dar o spoiler. E vou me dedicar mesmo na academia. Procurei personal também, que tava me ajudando bastante. Então, assim, foi uma experiência diferente. Mas eu vejo que o físico é importante, mas o mental é o mais importante. Ali, teve muitas situações que você precisava ter... O mental, ele te ajuda a você executar melhor o seu físico. Ah, com certeza. Então, pra mim, foi assim... Eu tive que me dedicar e tava, assim, muito preparado pra chegar. É claro que a gente sai da nossa zona de conforto e não sabe como vai ser. A gente sempre... Todo mundo pergunta, aquela dona. Que foi o choque de realidade. A gente olhou, meu, olhou praquilo e eu falei, cara, mas eu não treinei pra subir um negócio desse, cara. Tipo, foi bizarro, mas foi legal, assim. Tipo, eu acho que eu me preparei bem pra estar lá. Mas agora também já tô me preparando de novo pra recuperar. Eu perdi 7 quilos no programa, então, pra mim foi muito difícil. É, a maioria ali perdeu bastante, viu? É muito difícil. Então, você falou essa coisa da cabeça, né? Acompanhar o corpo, do corpo acompanhar a cabeça. Você era muito observador. Você acha que isso te beneficiou também nas provas? De certa forma, entender exatamente qual é a dinâmica, né? Como é que funcionava? Sim. Na verdade, eu tenho, né, essa característica de... Na hora de me concentrar, eu fico um pouquinho mais quieto. Eu não sou muito de falar. Eu falo, assim, antes da prova ali, naquele momento que o Zulu falava bastante. Eu também tinha minhas palavras. Mas eu gosto, assim, na hora de observar o que tem que ser feito pra tentar me dedicar o melhor possível. Mas ali na prova também teve muitos momentos que eu ajudei falando, dando força. Muitas vezes a gente não tá... Acha que a gente não tá executando bem e a gente precisa daquele incentivo. Tanto eu recebi, quanto também dei pras pessoas que estavam na minha tribo ali pra, tipo, continuar. Então, eu tinha essa característica muito com a Elana também. Teve provas que ela me ajudou falando, vamos Gui, vamos Gui, deu certo. E eu também com ela. Então, eu acho que isso é importante. É o que a gente sempre fez ali. A união do grupo era o que fazia a gente ter tanto sucesso, assim, nas provas. Ou Gui, a convivência era um problema? Em algum momento foi um problema pra você? É... No geral, não. Eu me dei super bem com todo mundo, mas teve alguns problemas, sim, lá na tribo. Isso daí já tá claro pra muitas pessoas. Não gosto de trazer problemas aqui pra fora, mas esse é o meu momento de fala. Mas eu, claro que com a Iris eu tive problema. Não de discussão nem nada, porque eu nem chego a esse ponto. Eu não me permito chegar a esse ponto. Mas eu acho que ela errou muito ali, não só comigo. E, enfim, o que levantou agora do André ter dito aí no... Que apareceu, né? Que ela falou sobre machismo. Acho que foi uma coisa totalmente equivocada da parte dela. As próprias meninas ali falaram. E eu acho que é uma situação que me deixa triste. Não fico bravo, não fico revoltado. Mas eu fico triste, cara. Porque não é algo a ser dito ali. Ela foi infeliz no comentário e não tinha argumento suficiente pra estar falando aquilo. Muito M higher da parte dela. E aí E aí E aí